Crítica sobre sua arte. E Romero, você já tomou muita pancada, né? Você sabe de onde vem isso? Por que aconteceu? Olha, eu acho que a crítica existe, não é? Se você faz uma coisa que um grande público, muita gente vê, você não vai agradar gregos e troianos. Não tem como. Mas uma coisa que eu sei, que chegou um momento assim que eu comecei a ver que eu tinha que prestar atenção as pessoas que estavam me apoiando e as pessoas que estavam interessadas no meu trabalho. E graças a Deus que eu tenho mais pessoas interessadas no que eu estou fazendo do que as pessoas que não estão interessadas. Então, muitas pessoas acabam criticando você ou a pessoa pública pelo fato da ignorância. Muitas vezes, ou é ignorância ou então, porque você não sabe o que você está fazendo. Mas o fato de ser popular também incomoda. Incomoda muita gente, o sucesso incomoda muito as pessoas. Porque a arte, a pessoa acha que tem que ser uma coisa reservada para alguns, né? É. Isso realmente incomoda as pessoas, então o sucesso incomoda as pessoas. Então, quando eu comecei a entender isso aí, eu comecei a não mais ligar, tá me entendendo? Porque em algum momento chegou a te atingir e depois você aprendeu a lidar. Então, hoje em dia, se uma pessoa fala mal de mim, fala mal do meu trabalho, sei lá, não dá pra prestar atenção. Eu vou pensar mais em pessoas como Alice Walton ou Carlos Lin, pessoas que realmente se acordam de manhã com obras de arte maravilhosas e gostam do meu trabalho. Isso é o que é mais importante. Se eu for ficar pensando, besteira, não fazer nada. Então, tem muitas pessoas que, sei lá, hoje em dia a gente está passando um momento que todo mundo se tornou crítico, ou então todo mundo quer falar alguma coisa. E é muito mais fácil você falar uma coisa negativa do que uma coisa positiva de uma pessoa. Então, pra você realmente dar, sei lá, prestar homenagem pra uma pessoa que está fazendo uma coisa legal pro mundo, você realmente tem que ser uma pessoa especial pra fazer isso. é uma pessoa que tem segurança de fazer um comentário positivo, mesmo eu conhecendo você. Então, eu não presto atenção mais, senão eu estou mais preocupado em criar arte e passar tempo com pessoas que gostam do meu trabalho e gostam de minha pessoa também. Mas em algum momento te afetou isso? Sim, claro. Você é uma pessoa jovem, você escutar uma pessoa falar mal de você, sai num jornal, sai numa revista, sei lá. Mas aí chegou um momento que eu nem leio tudo que o pessoal fala de mim, me preocupando em fazer minha arte. Sei lá, passar tempo com meus colecionadores, viajar pra ver meu trabalho, essa coisa assim, me acordar, tomar conta de mim, de minha saúde. E fazer o que eu gosto de fazer, é minha arte. Exato. Arrima! Aqui? Aqui Coca-Cola, Coca-Cola aqui, aqui mais Coca-Cola, Burger King. Eu fiz os 75 anos, a festa, eu criei essa obra. A Burger King me encomendou obra de arte pra mim, em comemoração ao aniversário da Burger King. Na verdade, eles criaram 3 milhões de coroas. O Burger King, o que ele fez foi uma colaboração com a criação de alguns merchandises que foram promotional e também as coroas, que são icônicos do Burger King, que todo mundo que comprava poderia ganhar a coroa. E aqui o projeto que eu fiz com a Puma, aqui vários potes da coleção da Puma, que é a coroa, aqui eu fiz também projetos com o Wilson, pra tênis. Isso aqui foi no passado, que eu fiz pra Apple. E aqui pro aeroporto Miami, a loteria aqui, também eu fiz um projeto com a loteria. E aqui foi pro aniversário da Campari, na Itália, eles me encomendaram pra fazer isso. E botar o rótulo na garrafa, que foi super legal. E aqui, no Brasil, eles fizeram uma homenagem à minha arte com a Casa da Moedas. Lançaram essas moedas. Um em ouro, um em prata e outro em bronze. A Casa da Moedas do Brasil. E aqui eu fiz também com a Evian. Essa Evian foi o lançamento dela, foi na Califórnia, em Los Angeles, na festa dos Oscars. E aqui atrás, é um projeto que eu fiz com a Chiquita Banana, que é uma grande empresa. E recentemente eu fiz uma instalação, juntamente com a Chiquita Banana, junto com a Chiquita Banana, uma instalação durante a grande feira de Milão. E que foi a instalação de arte mais visitada. E foi um mau sucesso. E aqui foi o meu primeiro projeto que eu fiz com a Disney. E depois outros maços, o primeiro foi pra parede, né? Depois vieram as esculturas. E aqui eu visitando a Disney com o Mickey Mouse. E o primeiro lançamento que eu fiz foi em 98. E esse catálogo foi muito especial pra mim, ter minha arte nessa coleção clássica da Disney, já nesse momento. E depois disso, até hoje eu faço projeto com a Disney. Isso aqui é um relógio que eu fiz com a Rublo. E foi durante a Copa do Mundo, Pelé ali com a gente, comigo. E o presidente da Rublo. Isso foi no estúdio, aquela foto foi tirada no estúdio. E aqui é um relógio que eu fiz presswatch em comemoração ao Montreux Jazz. Eu fiz arte com o Montreux Jazz duas vezes. E aquela foto ali bem pequenininha é com o Buzz Aldrin. Ele, como todo mundo sabe, ele foi pra Lua. E eu fiz uma coleção de arte inspirada na experiência dele no espaço. E essa foto foi tirada na galeria em Nova York. E todas as obras de arte foram vendidas. E foi um maior sucesso com o Buzz Aldrin. E essa guitarra? Essa guitarra aqui eu fiz pra Gibson. Foi uma edição bem limitada. E essa daí faz parte da coleção da gente. E todo mundo quer tocar com ela, mas não dá. Porque tem um período que todo mundo podia tocar. Agora ninguém pode mais tocar. Qual é a sua influência? Olha, eu sempre gostei do trabalho do Picasso, claro. A composição do trabalho dele. Eu sempre gostei do colorido, do trabalho do Matisse. Miró? Grande. Miró também, sim. Do Miró também. Artistas mais contemporâneos dos Estados Unidos, que me inspiram muito pelo fato do alcance que eles tiveram. Foi o Andy Warhol e a energia do trabalho do Keith Haring, que sempre estava na minha imaginação. Até hoje eu gosto do trabalho dele. Eu tenho o trabalho deles agora. Que me inspiram. Mas tem muitos artistas fora, assim. O trabalho do artista do Granato. Eu tenho o trabalho do Granato. Ah, é? Do Cícero Dias. Ah, tenho vários artistas do Brasil. Não tenho recentemente de artistas mais jovens, não. Mas pelo fato que também eu tenho muitas obras de arte, entendeu? Então, espaço para colocar. Talvez no futuro eu vá voltar a colecionar o trabalho de outros artistas. Porque eu não tenho mais espaço. Esse prédio aqui é imenso, mas não tenho mais espaço. E botar trabalho nem na minha casa, nem aqui. E aqui é o escritório. O Lucas tem várias coisas aqui. O Lucas é o CEO da organização. Aqui, então, onde fica o escritório, mas a gente acabou tentando. São tantos projetos, né? São mais de 80 licenças que a gente faz por ano. Que é só de colaboração. E ainda tem mais todos aqueles produtos que nós produzimos. E colocamos e distribuímos também com a marca Brito. Aí você está vendo um dos últimos aqui. Que foi uma coleção para o Miami Heat. O Romero fez aqui, criou. É uma coleção para o time de basquete. Que representa Miami, né? E tem uma variedade de produtos em volta disso. Então, você tem aqui uma ideia, né? Do mundo de merchandising. Tudo que você pensar já foi feito. Olha ali, tem o Romerinho ali que eu falei de novo, né? Que é muito popular aqui. É, é o bonequinho do Romero. Olha que legal. O Romero, você tem a ideia que esse é o convite para, o Romero pode mostrar aqui, mas é o convite para vir aqui no Palace, né? É, esse aqui é o convite de pessoas especiais, é o Golden Ticket. E quem recebe isso aqui, eles têm, assim, acesso para visitar a gente aqui, né? Mas a gente dá para poucas pessoas, assim, colecionadores especiais, uma pessoa muito influente, vem para cá visitar a gente. Aquele convite do Fantástica Fábrica de Colate, né? É o Willy Wonka. É? Olha lá. O Golden Ticket. É o Willy Wonka das artes, né? Isso aqui eu fiz para uma réplica de um original que eu fiz para o sobrinho do Carlos Slim, no México, que é Alice in Wonderland. E esse aí é o tamanho original do trabalho para esse colecionador do México. E aqui fotos, momentos diferentes. Aqui um convite do Carlos Slim para a abertura do museu dele, quando ele abriu o novo museu, o Museu Somaya, no México. E a família Slim também fez o meu aniversário no museu também. Eu fui o primeiro artista para ter o aniversário no museu. Esse é o museu aqui, Somaya, no México. Então, eu coleciono arte também de outros artistas. Isso é uma grande obra do Roy Liechtenstein. Ah, é? E ao invés de estar no meu apartamento... Você deixa aqui? É, porque as pessoas que trabalham aqui podem ver e desfrutar também. E ali eu tenho Andy Warhol, que ele fez uma das obras para a abertura do vodka. E Frank Stella, que recentemente faleceu. Eu tenho muitas obras de arte que eu tenho em casa. Picasso, você falou que foi uma das suas inspirações. Tira o sombreiro e por quê? Tira o sombreiro porque ele também é outra pessoa, um outro artista que é de uma história assim magnífica. E que eu sempre me interessei na história dele. Li muito e tive a oportunidade de encontrar com a filha dele. Ah, é? O mais perto do Picasso que eu me encontrei foi a filha dele, a Paloma Picasso. E a última vez que eu encontrei com a Paloma foi na Arte Basel, na Suíça. E ela falou pra mim e pra minha mãe, você tem que ir pra ver a exposição do meu pai. Eu vi a obra de arte dele que eu nunca vi na Fundação Baylor, do Ernest Baylor em Basel. Mas, é, eu gosto muito do Picasso, hoje em dia eu me acordo e tenho um Picasso no meu quarto. É? É, eu tenho um desenho do Picasso, eu tenho três trabalhos do Picasso no meu quarto. Eu me acordo todo dia, eu vendo um trabalho dele. E ele começou mais realista, né? Mais figurativo e foi... É, ele é um artista assim... O pai dele era professor de arte, era artista também. E ele quebrou aquela coisa do clássico, entendeu? E o pai dele pensou que ele tava ficando meio doido, mas ele realmente criou uma coisa assim. Ele abriu muitas portas pra artistas como eu e outros mais, entendeu? Que as pessoas começaram a entender e a ver e a apoiar a arte de uma maneira diferente, entendeu? Ele realmente abriu muito espaço pra muita gente. Verdade. Arriba!